Neste ano, a volta às aulas está diferente. A informática está cada vez mais fazendo parte da vida dos alunos. Pensando nisso, a Marció Computadores tem super ofertas em notebook, computador, fone de ouvido, microfone, webcam e mochilas. E para proporcionar ainda mais conforto na hora de estudar, a Marció traz uma promoção imperdível. Na compra da cadeira, você ganha a mesa de estudos, tornando o seu ambiente ainda mais próximo ao escolar. Marció Computadores. Mais tecnologia para a sua vida e para a volta às aulas.